E encerra o jogo final de jogo da Javari. Rani, Rodrigo, é uma louva? Ah, importante, a gente precisava dessa vitória, né, pra dar mais confiança e voltar forte nesse segundo turno. E agora, o trabalho tem que ser mais sério ainda, né? Não, mais intenso, mais sério, recuperar a diálogo do plantamento médico Felipe Nunes pra entrar forte. A gente tem um jogo difícil contra o Nacional, mas tem chance de classificar. Estamos agora dois pontos das horas de classificação e são adversários diretos, né? E essa semana, sem jogo, atrapalha ou ajuda? Não, não. Ajuda, ajuda a corrigir os erros e nem intensificar mais os trabalhos ainda, condicionar mais ainda, porque é tudo ou nada pra gente esse segundo turno. Acabou dando certo essa entrada aí do Charlinho, hein? Não, é importante, eu via ele desenvolvendo essa lateral, tem muita força pra fazer essa dobra com ferro. Eu acho que deu bem e, graças a Deus, ele conseguiu fazer uma boa apresentação e a gente saiu com a vitória. Boa sorte, Rodrigão. Boa semana. Obrigado, Marcelo. Bruno Santiago, autor de segundo gol, Juventus. Voltou com tudo, hein, Santiago? Voltou com tudo, hein? Ah, graças a Deus. Me esperava, me via a hora de voltar e fazer gol, que é o que eu gosto de fazer. Tava com saudade disso, de sentir o calor da torcida. E graças a Deus por ter que fazer um gol e ajudar o Juventus com a vitória, que o time mereceu, o time vencedor, não merece estar nessa situação. A torcida ajuda muito? A torcida ajuda, ajuda muito. A torcida é importante pro desempenho de nós no campo. Graças a Deus, esse daí é jogar, trabalhar, tá acima na fonte, pra que nos próximos jogos passe a vitória também. Obrigado, Bruno Santiago. André Dias, hoje não levou o melhor em campo, mas foi as duas grandes defesas, hein, André? A gente pôde ajudar ali no momento que o nosso time não tava na melhor fase dentro do jogo, a gente pôde ajudar, graças a Deus. Rafael, Rafael, o capitão Juventino, a equipe mostrou hoje aquilo que nós conversávamos no último jogo ali. Muita personalidade, muita vontade, garra e determinação, né? É, Marcelo, pô, essa semana foi difícil, viu? Aconteceu aí um vendaval, um furacão aí no nosso time. Mas, cara, quando não vai na técnica, cara, quando o time é um pouco mais limitado que o primeiro semestre, tem um menino aqui com muita força, muita vitalidade. E na Copinha vai ser assim, vai ser na força, na vitalidade e na raça, como foi hoje. Agora a torcida espera um resultado muito positivo no clássico Juvenal, que é o próximo compromisso dos Juventus. É, eu, pessoalmente, por exemplo, os dois clássicos esse ano, né? Tá engasgado o Nacional. E nada melhor do que a gente ganhar do Nacional lá dentro da casa deles pra agotar com todo, a melhor pré-classificação. Boa sorte, capitão. Valeu, Marcelo, agora eu tenho isso aí, Bússia. Ataíde que marcou um golaço, hein, rapaz? Não indimida aquela cobrança de pôr... Eu conversei com você a semana passada, até a gente conversou sobre personalidade, essas coisas. E você, você que realmente tem personalidade, chegou e deu um carinho dele fora da área. Graças a Deus, né? Eu acredito que tudo é trabalho, né? Não é porque errou, vai abaixar a cabeça, não, tem que trabalhar mais, trabalhar mais, até no erro, agradecer a Deus. Trabalhar certinho, tudo acontece no seu momento certo. Legal, até a gente. Pegar o Di Nelson, jogador juventino, que passou por grandes clubes. Eu tava conversando aqui em off com o Di Nelson, que no passado nós temos uma história. Eu gravei um gol do Di Nelson na época na Rádio Record e mandei pra ele, tava conversando aqui com ele. E ele tem esse gol em casa ainda, né, Di Nelson? É, não, é verdade. Essas são histórias boas, né, cara? Joguei aqui contra o Juventus, né? E eu do lado de casa, né, cara? Sete minutinhos de casa ali. E, assim, eu tô feliz de estar aqui, né? Mas eu sei que o Di Nelson, ainda que todo mundo conhece, tá bem abaixo, né? Tá bem abaixo. Isso eu deixei bem claro pra comissão. Tô um ano parado, voltando. Eu agradeço demais o Rodrigo, o Jeová, que tá me dando essa oportunidade de estar voltando, né? E a gente tá indo pouco a pouco, tá tentando ajudar no que dá, né? Já, às vezes, me estressei um pouquinho com o torcedor, porque a gente luta, tá aí. Ninguém sabe o que eu tô fazendo pra poder estar em campo, pra poder ajudar. Mas é uma alegria imensa estar jogando pelo Juventus. Quanto tempo você acha que o Di Nelson pode voltar a ser aquele jogador que foi no passado? Bom, a gente é difícil de falar em tempo, né? Porque você faz um jogo, você tem que recuperar. O Juventus ainda incomoda um pouco, ainda dói. Mas agora, com esses 15 dias de trabalho, né, que vai ter, a gente vai poder dar um up aí no físico, né? Pra você ter a noção. Eu jogando no sábado e no domingo, eu só fui treinando a sexta. Então, pro nível que tá físico hoje, que qualquer coisinha os caras tá perto, é difícil, mas, graças a Deus, a vitória veio, já dá um ano a mais pra poder trabalhar com um pouco mais de tranquilidade. Tá ansioso pra formar uma dupla com a Diel? Pô, cara, a Diel é parceirão das antigas, né? A gente, em 2010, teve no Santos junto, recuperando de uma lesão. E, pô, não vejo a hora de jogar com ele, com esse toque de bola, a gente poder se entender bem aí. Dinelso, desejamos a você sucesso, que você volte logo a essa forma física que te consagrou no futebol. Obrigado, eu agradeço. Sei que eu tô abaixo aí, mas tenho certeza que muita luta aí eu tô dando aí pra poder, dentro de campo, corresponder à expectativa. Obrigado, Dinelso. E aqui comigo, hoje, eleito um melhor em campo na Web Rádio Noca. Batendo na trave no último domingo, até porque eu disse que você entrou no segundo tempo, havia movimentado muito a partida, havia sido eleito, teve alguns votos, mas acabou perdendo pro Borges. Hoje não, hoje esse kit é seu, recebe aqui o kit da Esfila Juventus, você vai lá saborear, mas não vai engordar, né? Fico feliz, principalmente, pela vitória. A gente tava precisando pra acalmar a situação e voltar a confiança do time. E fico feliz também pelo prêmio, mas não é só meu, é da equipe, então a gente vai saborear um pouquinho da Esfila. E você acha que você cavou seu espaço agora? Acho que a gente tá trabalhando e oportunidades aparecendo, e cada vez que a gente entra, tenta mostrar um pouquinho e vai vendo o que dá pra fazer. E graças a Deus, eu consegui um pouco dar espaço e vamos ver como é que vai ser de agora em diante. Nós conversávamos no domingo passado e eu falava sobre característica, né? Hoje você jogou no meio. É, na verdade, uma das um pontas direita, né? O Rodrigo estudou um pouco o time dos caras e decidiu abrir o programa do time pra achar mais espaço. E graças a Deus, deu certo e vamos seguir em diante. Legal, boa sorte, parabéns, e saborei aí o prêmio e que esse daqui seja o primeiro de muitos. Se Deus quiser, muito trabalho pra isso acontecer. Tá aí o Charles passando por aqui, mais uma vez, tenho que agradecer a esse cidadão aqui. Ele é muito gente boa, muito gente boa. Luiz, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a eu, que eu sou bom trabalho pra vocês, tá? Boa semana aí. Você tem segundo turno agora? Não, agora vai descansar. Vai descansar, hoje não tem nenhum jogo à tarde. Não, porque hoje eu comemorar o aniversário, hoje é meu aniversário. Parabéns, parabéns pra você então, muitas felicidades, sucesso aí na sua vida e eu vou tentar pra você, então no próximo jogo que você tiver aqui, até em presente ao seu aniversário, um kit das Fihas Juventus pra você ir lá e saber a E.A., tá bom? Muito obrigado. Luiz Cláudio, da Federação Paulista de Futebol, sempre simpático com...